A adaptação cinematográfica da icônica boneca de plástico, Barbie obteve um hesito extraordinário nos escritórios de bilheteria de todo o mundo, em apenas 17 dias desde o seu lançamento. Atualmente, ocupa a oposição do segundo filme de maior sucesso desse ano, sendo o triunfo singular. O enredo da Barbie tem sido projetado nas toneladas por um período de apenas 3 semanas, já apresentando uma promissora possibilidade de se transformar num filme mais assistido desse ano. A história envolvendo Barbie e Ken ultrapassou recentemente a marca de 1 bilhão de dólares em receitas de bilheteria, estabelecendo-se como sucesso que certamente poucos poderiam prever quando se tratava de um filme protagonizado pela Barbie. A revelação inicial dessa versão ocorreu há algum tempo e as justificativas para sua notável triunfo são em dúvidas numerosas. Em um aspecto, sua aceitação é fortemente impulsionada, sendo um queridinho absoluto tanto entre analistas como entre o público, alcançando uma impressionante pontuação de 89 Rotten Tomatoes. Uma brilhante estratégia de promoção, qualquer pessoa que frequentemente e regularmente as plataformas de mídia social não terá passado despercebida, a excepcional companhia de marketing por trás disso. É altamente improvável que tenha passado despercebida a presença da hashtag Barbieheimer durante a fase de captura de imagens do filme. Além disso, várias imagens dos set foram divulgadas, retratando Robbie e Ryan Gosling em trazes vivamente coloridos, caminhando pela praia de Venice, por exemplo. Isso por sua vez de si, incluindo a influência da boca a boca, o resultado resultou em uma campanha praticamente irresistível. No entanto, o sucesso não se resume apenas a esses fatores. Há ainda outro aspecto notável a ser considerado. Greta Gurek entra nos canais de Hollywood como a diretora de maior sucesso entre as mulheres de todos os tempos, desbancando assim a detentora anterior responsável por Mulher Maravilha. Enquanto isso, na outra ponta do fenômeno Barbieheimer, Christopher Nolan fica com o resultado de bilheteria atualmente em torno de 560 milhões de dólares, certamente uma cifra impressionante. No entanto, o duelo de bilheterias entre esses dois desiguais precisa ser destacado. Agora o desafio reside em superar o desempenho das bilheterias alcançado por Super Mario Bros. Esse filme ultrapassou seu próprio título com uma produção bem mais sucedida do ano. A animação que retrata o famoso encanador alcançou a incrível marca mais de 1,3 trilhões de dólares em receita global. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho